Nessa semana tem muita coisa boa aqui na Fundação Cultural. Fique ligado que tá começando mais um Programes! No sábado tem virado a Cultural Online. Do meio-dia à meia-noite você pode curtir apresentações de música, teatro e artes integradas. Com artistas dos cenários local e nacional. Para assistir, acesse a plataforma culturaemcaso.com.br O Projeto Circulação apresenta nesta quinta-feira o espetáculo Show de Variedades, às 19h. O show sursense é completo, com toda a concentração do equilibrista e do malabarista, toda a alegria do palhaço e do mágico e o charme da bailarina e seus bombolês. Pega a pipoca e junta a criançada para assistir Assombrados, no domingo, às 15h. Em uma montanha encantada, o marombo se depara com encantos e assombros. E, para retomar sua jornada, tem que descrever as histórias de assombração. No domingo também tem Retrodense. Arrasta o sofá e venha aprender os famosos passinhos dos anos 70, 80, 90 e 2000. E aí, ficou interessado? Para curtir os espetáculos, basta acessar o canal do YouTube da Fundação Cultural. Tchau, tchau! Até mais!